Olá meus amigos do canal da Frucafé no YouTube, que bom estar aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês hoje uma poda longa em goiaba. Por que fazer esse tipo de poda e também trazer uma nova série sobre goiaba. Nós vamos acompanhar aqui na Frucafé o experimento de goiaba, que já está na sua oitava fase. Vão acompanhar todas as fases em vídeos aqui para você não perder nada. Desde a poda até a colheita, considerando todas as rubações, todas as pragas que podem acontecer. Todas as medidas e métodos que são utilizados para se colher uma goiaba de qualidade. Vamos lá ouvir algumas recomendações para você aproveitar a plataforma da Frucafé nas redes sociais. Para você virar um especialista em fruticultura. Sim, eu tenho vários recados aqui para você. Principalmente para você aproveitar melhor toda a plataforma Frucafé e também suas redes sociais. E você vai começar agora, principalmente se você chegou agora aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal e tocando no sininho. Porque assim você recebe aviso de todos os vídeos que a Frucafé lança. Todas as quinta-feiras, às 19h ou qualquer dia da semana. Outra coisa importante, vai lá no Instagram ou no TikTok e segue. ArrobaFrucaféMudas. Lá a gente coloca fotos, reels, vídeos rápidos, visitas, visitantes, onde a gente vai. Aí você fica já interessado em buscar as informações sobre aquela fruta que você deseja ter mais conhecimento. Ou quem sabe cultivar economicamente. Não deixe também de acessar a descrição. Aqui ó, logo abaixo do vídeo tem um texto aqui. E aqui na descrição tem muitas informações. Todas as dicas que eu estou dando para você estão aqui. Mas a principal é você entrar em contato com a nossa equipe. Todos os contatos da Frucafé estão aqui. Telefone, e-mail, você quer ver lista de preço de mudas, ver disponibilidade, agendar visitas aqui na Frucafé, está tudo aqui. E também dos nossos participantes nos vídeos, produtores, professores, alunos, estudantes. Pessoal que participa aqui, que são os entrevistados, está aqui os contatos deles. Às vezes você quer participar nas redes sociais deles, quer comprar um produto que eles estão vendendo ou você quer vender um produto para eles, está aqui na descrição os contatos. E se você comprou um terreno, tem aí um quintal, quer montar um pomaro aí na sua fazenda, tem até uma laje para montar um pomaro em vaso, você vai acessar asplantasonline.com.br que é a empresa parceira da Frucafé, que só vende mudas da Frucafé por transportadora. Você acessa o site, seleciona lá as mudas que você quer comprar, vê o CEP, quanto é que fica o frete, você passa o cartão e as mudas vão chegar aí na sua casa. E ainda, se você não entende nada, mas nada mesmo de plantar frutifra, montar pomar, mas quer montar um pomaro aí, você vai adquirir o nosso curso. Sim, um curso que eu coloquei meus 40 anos de experiência lá nesse curso, você vai acessar a herlinho.com.br. Assim você vai adquirir todo um curso de mais de 70 vídeos, mais de 8 horas para você estudar no seu celular, no seu computador, na sua TV, a hora que você quiser, desde a escolha da muda, preparo do solo, plantio, instalação de irrigação, podas, pulverização, contorno de praga e tudo mais. Você vai poder realmente virar um expert aí e encolher fruto o ano todo o seu pomaro aí no seu sítio. E por último, não deixe de acessar aqui nos comentários abaixo da descrição, você vai deixar aí sua sugestão, deixar pergunta para tirar dúvidas. E também eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário a playlist sobre esse assunto desse vídeo que você vai ver. Assim você acabou de ver esse vídeo, pode assistir outros vídeos que vai trazer para você toda a informação dessa fruta, desse assunto que você quer virar um especialista. E eu quero ainda deixar aqui uma grande novidade para você. Nós acabamos de criar o segundo canal no YouTube, ele chama Cortes Frucafé. Vá lá depois que você terminar de ver o vídeo, se inscreva no canal, acredito que você vai gostar. Aqui é um canal de vídeos rápido, pergunta-resposta, né? E aí você vai poder não só seguir o canal, mas também compartilhar com seus amigos que gostam desse assunto fruticultura. Bora lá então assistir o vídeo. Eu estou aqui na Frucafé e aqui nós temos um experimento desde 2017 e vai até agora 2025. Nós estamos hoje em 2024, nós estamos no final de fevereiro. E nós iniciamos aqui na linha 1, a primeira e última poda, a primeira linha e a última poda dessa série que nós estamos fazendo do experimento. É a última passada, a oitava colheita. Esse experimento, ele foi instalado em 2017 com 41 goiabas diferentes, todas as 41 estão aqui ainda. O espaçamento, como eu já disse em outros vídeos, começou com 6x3 e o último talhão tinha 3x2. Nós eliminamos 5 talhões, ficamos com 4, que era 9. E nesses 4 talhões a gente eliminou uma planta, então aqui que era 6x3 ficou 6x6. E também nos outros seguintes fomos eliminando e nós criamos então 4 talhões, que eram cada um 2 linhas, ficaram 8 linhas. E nós podamos agora a cada 38 dias, cada linha, continuamos medindo o volume de goiaba, o peso, a sanidade, a fitossanidade e tudo mais. E eu como as plantas agora ficaram mais espaçadas, a gente tem que aproveitar ao máximo a planta para vir a safra. E a gente está também agora terminando com medições como o Brix e outras coisas mais, que vocês vão poder acompanhar aí nos próximos 6 meses e meio, né? Da poda agora até a colheita. Eu estou perto de uma planta aqui bem formada, essa planta foi podada ontem, né? E a poda alongada a gente aproveita, olha, bastante todos os ramos, né? E isso faz com que a gente tenha um volume de fruto maior. E essa planta, normalmente, depois da poda, ela vai crescer ainda mais 60 centímetros a 1 metro, as plantas vão se encontrar. Lembrando que tinha outra aqui. Agora, cada planta tem uma formação, né? Você vê que essa aqui ficou formada um pouco mais alta, os galhos dela ficou alongados, né? Normalmente você tem que investir em galho mais simples porque embaixo não tem. E a cortibel, ela produz bem. Olha a outra planta bem formada, olha. Com certeza tem mais de 200 ramos aqui. A matemática é muito simples, né? Se você tiver 200 ramos como esse numa planta e ela der duas goiaba a cada ramo, duas goiaba em média, de média, são 500 frutos. 500 frutos vezes 200 gramas são 100 quilos. Olha que planta bem formada, bem distribuída, né? E quando a gente tinha outra planta aqui, as plantas estavam crescendo para o corredor, mas ficaram prejudicadas na lateral. E aí, agora com esse novo espaçamento, a gente começa a definir melhor a planta, né? E a gente recomenda assim, para ser sincero, os produtores que tem, que passa máquina na roça, pulveriza com trator, roça, estão trabalhando na cortibel e na suprema com 7 metros de corredor e 3,5 de pé a pé. Os pequenos produtores que não usam máquinas, mas manual, estão trabalhando com 6 por 4. E na paluma, os produtores pequenos estão trabalhando com 7 por 5 e os produtores com máquina com 8 por 5. Então é um espaçamento legal, dá para trabalhar bem. Nós já estamos chegando aqui na planta que nós vamos podar, né? Tem cerca de 20 plantas aqui em cada linha, mais a bordadura. Olha, aqui está a última planta que podamos hoje de manhã, né? E olha a quantidade de ramo que nós deixamos. E além de aproveitar mais os ramos, os ramos são podados mais compridos. E aqui está a planta que nós vamos podar. Eu vou pegar agora a tesoura e nós vamos então mostrar aqui a poda, olha só. Dá para mostrar aí o tamanho da planta, né? Uma planta que o ciclo aqui são de 8 meses no total e do dia que poda até voltar a podar novamente. São 36 semanas, né? Então se você multiplicar 8 linhas vezes 32 dias, dá exatamente 252 dias. Que são divididos por 7, dá 36 semanas. Que é exatamente a quantidade de semanas que a goiaba precisa. Em média, né? Tem goiaba que acaba um pouco mais cedo e tem goiaba que chega até 40 semanas. A gente acaba... tem duas cortibel aqui que está com um ciclo de 10 meses. A gente acaba colhendo ela um pouco verde ainda para poder podar. Mas no próximo vídeo nós vamos preparar esse talhão aqui, que é a linha 2, quer dizer, do talhão 1. A linha 2 a gente vai preparar e vai mostrar como é que é feita a adubação. A gente faz a adubação de preparo para poda 7 dias antes da poda. Então estava chovendo muito e a gente acabou não gravando aqui, né? No próximo vídeo a gente vai fazer para não ficar faltando nenhum vídeo sobre o assunto. E aí depois nós vamos fazer sobre a adubação orgânica, a florada, as pragas mais comuns e assim por diante. Bora pegar a tesoura para podar então essa planta aí. Antes mesmo de podar eu quero lembrar por que a Frucafé faz experimento. Por quê? Porque a Frucafé detém todo o material da goiaba cortibel, que é uma criação do senhor José Corte. Em parceria com o Corte, há 20... mais de 26 anos a Frucafé detém todo esse material. Então goiaba cortibel e mudas de goiaba cortibel só aqui na Frucafé. Outro lugar é clandestino. E aí cada planta que vieram lá do senhor Zé, no primeiro experimento nós pesquisamos 17, agora estamos pesquisando mais 33. Então nós já estamos com 50 materiais, mais 10 estão no campo ainda que não estão experimentados. E aqui ela ganha então o C de cortibel e o numeração. Então essa aqui por exemplo é a C36. Então durante oito colhetas, sete já se passaram, mais uma que virá. Todos os frutos são colhidos, pesados, anotados, defeitos, anotados, ataques de praga ou doença, até de pasto. Para a gente poder saber a qualidade, a peso médio, a quantidade de frutos que cada planta dessa dá. Na primeira cinco passadas eram duas plantas, então a gente tinha a planta A e B. Agora nessas três passadas, e essa já é a terceira, vai ser feita uma leitura à parte, com a planta mais passada. Então só a planta A, certo? Bora podar. E antes eu quero falar aqui que eu estou com uma tesoura Limat 8, profissional, amortecedor interno. E aqui uma serra, né? THC 300, uma serra muito boa, né? Para você pendura aí, aperta aqui, você tira para cortar os galhos mais grossos. Bora lá então. Eu vou começar, eu sempre prefiro começar fazendo a parte aérea, tirando esses galhos que sobem. Esses ramos aqui, são ramos, está vendo? Aqui tem três, tem cinco. Aqui são os ramos de produção e aqui são os ramos que nós devemos retirar. Então a gente vai, esses ramos a gente não poda. Podar seria aqui, a gente vai cortar aqui, rente embaixo. Vamos jogar aqui na saia da planta, porque depois isso aqui vai servir de cobertura. Você pode cortar de um lado, um pouquinho depois do outro, para poder não rachar o ramo, né? Olha aí. Tem que ter cuidado com essa serra, porque ela é bem, corta muito, é perigosa. Sugiro até que a pessoa que não tem muita experiência, use uma luva na mão esquerda. Aqui tem mais dois ramos ainda. Bora lá. Às vezes dá até mais desses ramos, mas naquela poda, tem um vídeo aí que eu mostro no canal, poda de copa, na semana 18 a 20, depois da poda ali, pode ser eliminado bastante desses ramos. Aqui já foram cinco, aqui tem mais um. Aqui mais dois. Tem planta que tem dois, três. Tem planta que dá mais. Depende de uma variedade para outra. A paluma, por exemplo, dá bem menos. Já as cor de tibial e a suprema dá mais. Do lado de cá. Por que que corta rente? Porque se você deixar um toquinho, só se ele tiver um pouco inclinado com o mesmo que eu cortei agora, para formar novos galhos. Mas se você não cortar rente, vai sair outro broto igual. E não produz. Isso aqui não produz. Não produz. Às vezes floresce, mas aborta. E o que ele faz é roubar a energia. Olha quanto galho de produção. E aqui o galho que nós vamos tirar. Está vendo? E mede uma planta adulta como essa. São plantas já com cerca de... Vai fazer seis anos agora em abril. Foram plantadas em abril de 2018. Então seis anos. Normalmente se gasta em torno de 20 a 35 minutos para fazer uma poda. Mostra um pouquinho, Willian, agora de longe. Como que a planta diminuiu os galhos superiores. Ainda tem aqui, mas são mais finos. Vou tirar para você ver como é que fica rebaixada a planta. Está vendo? Olha como é que fica bonita a planta. Olha aí, sumiu os galhos improdutivos de cima. Agora nós temos que fazer a poda. Então vamos lá. Quando eu pego a tesoura, o que é que eu gosto de fazer primeiro? Eu gosto de vir na parte interna da planta. Livrar aqui todos os... Vou cortar aqui rapidinho, mas depois vou fazer calminha aqui para vocês verem. Olha só. Essa parte interna tem galhos aqui cobrindo. Tem, olha aqui, muito galho descendo aqui. Está vendo? O que é que eu faço? Eu faço uma janela. E aqui eu vou mostrar para vocês. Um galho igual a esse aqui. É um galho que está envelhecido. Tem esses brotinhos que não serve para nada. Ele já foi feito algumas vezes. Vocês vão ver que nessa parte interna... Eu deixo um parzinho de folha em um galho fino igual a esse aqui. Está vendo? Corta essa parte que está necrosada. Ficou limpinho. Se ele não estivesse com muita folha, eu podia cortar aqui. Mais atrás, onde eu vi a anjeiminha. Que ele vai brotar e dar alguma goiaba. Esse galho está vindo de cá. Vou cortar aqui. Está vendo? Eu tenho esse galho. Ele deu goiaba aqui. Ou eu volto aqui. Deixo uma gema só. Ou eu posso vir aqui. Deixar um par de folha. Esse aqui está bem raquítico. Eu já vou cortar ele aqui. Deixar uma gema só aqui. Está vendo? E aí eu vou descendo. Esse aqui está muito comprido. Eu vou encurtar. E aqui, deixar um par de folha. Às vezes acontece a tesoura pegar e cortar a folha junto. Aqui, está vendo? Eu tenho aqui uma tripla ramificação. Eu vou deixar esse par de folha aqui. Esse aqui também. E aqui, vou cortar com uma gema. Está vendo? E aqui, a mesma coisa. A gente vai tirar esses galinhas mais fracos. Ó. Eliminar. Essa parte aqui está envelhecida. E aí eu vou deixar aqui a folhinha. Está vendo? Isso aqui tudo brota. Brota e vem goiaba. Vou deixar uma imagem aí para vocês verem a quantidade de goiaba que dá por dentro de uma planta cortibel. É o que está aqui do nosso lado aqui. Aí, ó. Aí, ó. Vamos tirando. Alguns eu vou deixar curtinho. Os que estão necrosados, meio secos, já meio doentes, eu tiro. Os que estão mais bonitos, ó. Deixa o par de folha. Dois ou três par. Aqui tem um broto subindo, né? Eu vou cortar ele aqui, ó. Para aproveitar aqui para tirar umas goiabas. Aqui, ó. Como é que produz? Está vendo? Aí, ó. 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 Goiaba tardiana. Está vendo? Ele produz normalmente. Um galho fininho, às vezes, dá duas goiabas normais. Goiabas grandes e bonitas, né? Isso é normal. A paluma não é muito comum, não. A parte de produção interna. Já a cortibel e a suprema. Todas as cortibel e a suprema já é mais comum essa questão de produção nos ramos internos. Agora, eu vou terminar essa parte aqui interna, rapidinho. Para a gente ir para a borda. Que é o mais importante na poda da goiaba. É saber fazer essa borda, né? A parte de fora. Deixa eu terminar aqui esse ramo. Esse ramo foi encurtado na última poda. E ele produziu aqui um monte de ramo de produção. Olha aqui, ó. Interessante, né? Tudo é uma arte poda. Foi cortado aqui. Olha a quantidade de ramo que ele produziu. Então, isso aqui vai encher tudo de goiaba. Duas, três goiabas em cada ramo desse, né? Então, ele já produziu aqui, ó. Mas imagina agora, nessa poda, quanto que vai produzir. Agora, vamos aqui, ó. Eu gosto de pegar assim, ó. Eu vou pegar aqui o ramo. Vem trazendo ele até na parte externa, né? Então, vamos lá. Aqui é onde eu eliminei o gás que estava subindo, ó. Olha a quantidade de ramo de produção que eu tenho aqui, né? Esse que estão embolados, eu tiro, ó. Olha só, ó. Um raminho fino, três pás de folha. Eu vou deixar dois ou três no raminho fino. Ó. Um aqui, ó. Está seco. Esse galho aqui, ó. Ele está verde. Eu já tinha feito a poda nele quando eu entrei aqui. Dá para aproveitar. E vamos... Vamos dar uma limpada aqui dentro, ó. Limpou, né? E vamos, então, partir aqui, ó. Para fora. Vamos limpando. Ó. Esse brotinho muito pequeno, você pode arrancar ou cortar. Ó. Agora, agora eu comecei a chegar nos ramos maiores, ó. E com um par de folhas bonitos. O que que eu vou olhar? Eu vou olhar, ó. Um par de folha que está horizontal. Tem o vertical, ó. Está vendo? Brota em cima e embaixo. Horizontal, vertical, horizontal. Ó. Aqui, ó. Três a quatro par de folha. Está bom para a grossura desse ramo. Um ramo mais grosso, eu vou deixar mais, né? Vamos aqui, ó. Esses ramos aqui, ó. Ramos novos. Verdes que estão com flor ou fruto. Todos têm que sair. Não pode ficar esse tipo de ramo. Porque esse ramo, ele vai ser o atrativo para pragas. Primeiro que ele está com a folha tenra, né? Tem aqui, ó. Inclusive tem piscilídeo adulto aqui, ó. Aí, ó. Quem não conhece, aqui, ó. Deixa eu botar no sal aqui, ó. Um piscilídeo adulto aqui, ó. E outro aqui, ó. Ali. Entendeu aí? Piscilídeo é aquela praga que ataca e enrola a folha toda. Olha ele aqui atacando a folha aqui já, ó. Né? Aí, mas vou falar outro dia sobre piscilídeo quando estiver na fase de sete semanas, né? Então, olha aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Estou vindo. O que é pó da longa? Eu vou aproveitar todos os ramos, ó. Já estou aqui com uns oito ramos podados. Eu vou vir aproveitando. Esse que está subindo fino, eu vou deixar ele com três folhas, né? Agora, esse aqui, ó. Aqui já é o meio do corredor. Então, eu não posso ultrapassar muito aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha esse aqui, ó. Ó. Broto novo já, ó. Eu vou tirar essa brotação toda nova que está com o botão. Está vendo aí, ó. Isso tudo. A planta está se adiantando porque está chovendo, né? Então, tem que tirar. Olha aqui, ó. Mais ou menos 40 centímetros. Eu escolhi aqui, ó. O par de folha que eu vou podar, ó. Vertical, horizontal. Eu poderia podar nesse ou nesse. Olha aí. Está vendo? Eu alonguei. Isso aqui tudo vai brotar com goiaba, né? Esse aqui que está um pouco mais alto e está com gancho, eu vou voltar ele aqui, ó. Está vendo? Ó, está vendo como é que ele subiu? Então, eu vou deixar ele com quatro gemas aqui. Vai vir, mesmo sem folha, vai brotar com fruto. Agora, esse raminho aqui, ó. Um pouco fininho é o pó dele mais curtinho. Outro aqui um pouco mais curtinho. Esse pequenininho eu já elimino. Aqui tem galho seco. Outro galho pequeno que eu já elimino com a mão. Vou limpando, ó. Tirando esses galhos necrosados. Agora aqui, um galho de produção, ó. Um galho legal. Vou deixar ele aqui com três ou quatro par de folha. E aí eu vou... Ó, esse galho aqui está bem fininho e bem seco. Eu vou encurtar ele aqui, ó. Sem problema. Ele vai brotar com goiaba. Esse aqui. Volto ele ali. Aqui tem outro fininho, ó. Limpo embaixo e deixo um parzinho de folha. Aqui tem outro galho seco. Está vendo como vai ficando bonito? Esse galho que está voltando aqui. Eu vou deixar ele com quatro par de folha. Esses galhos que estão voltando, não reto, mas na inclinação para dentro. Normalmente eu corto um pouco mais curto para ele não fechar muito a parte interna da planta. E aí eu vou seguir aqui, viajo, ó. Deixando dois par de folha. A quatro nos mais finos. E deixando aqui, ó. Olha outro galho de produção aqui, ó. Broto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso é uma poda alongada, ó. Isso aqui tudo vai brotar e vai pendurar aqui com dois quilos de goiaba. Aqui outro galho de produção excepcional, mas subindo um pouco aqui. Eu já encurtei e deixei ele com seis. Aqui oito, aqui seis. Está vendo? E assim vai. Eu vou agora dar uma acelerada para vocês acompanharem. E voltamos com o áudio daqui a pouco novamente. Olha aí. Limpeza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Outra coisa importante, você vai podando embaixo, depois você volta em cima, é nunca podar os ramos no mesmo comprimento. Eu tenho aqui quatro ramos, se é possível não podar tudo no mesmo comprimento, porque a goiaba vai amontoar tudo aqui, uma pode arranhar a outra. Então eu vou podando de forma mais aleatória, tiro os brotos, galho mais curto, galho mais comprido, até porque aqui também já é o corredor, aqui subindo eu podo mais curto e os galhos laterais mais compridos. Aí, bora lá, os galhos mais laterais, mais compridos, você vê que a altura aqui, 2,2 e 20, é o máximo que eu vou deixar essa planta. Esse ramo aqui está bem alto, vou tirar ele aqui, ele vai produzir aqui algumas goiabas, agora que galho maravilhoso aqui do lado. Tá vendo? Então quando você não poda todos os ramos no mesmo tamanho, distribui bem os frutos na planta. Isso ajuda no controle, inclusive, de praga, de doença e também lugar que venta. Se você deixar tudo na mesma altura, dá muito problema mecânico de defeito, de arranhura e tal. Bora lá. Sempre limpando para você ter visibilidade de onde está podando. Não é possível fazer poda mecânica em goiaba, ou máquina, é muito difícil. Às vezes uma poda vai bem para a indústria e tal, mas chega na segunda ou na terceira, a goiaba embucha com os galhos pequenos e começa a produzir frutos menores e começa a dar problema também de praga, coxonilha. Então já foi feito alguns testes, mas o sucesso não foi muito bom não. Temos que evoluir nesse sentido. Uma pessoa, planta adulta como essa, uma pessoa poda de 15 a 20 plantas por dia. Estou abrindo essa parte interna aqui, tá vendo? Vai ficar gado para produzir aqui. É até bom que dá um pouco de sombra também. Olha aí. Olha aí. Tem alguns galhinhos desse interno que às vezes foi feita, da outra vez foi feita a poda e ele não correspondeu. Agora esse aqui, por exemplo, ele está totalmente seco, tá vendo? A gente já elimina aqui e às vezes brota aqui e ainda dá umas goiabas. Então é bom tirar esses galhos secos para evitar problema de contaminação. Regiões mais úmidas, pode vir bacteriose, nessas coisas assim. Eu espero colher nessas plantas aqui entre 120 e 160 quilos. E nós vamos acompanhar isso ao vivo nos próximos vídeos aí. A floração, o raleio que acontece naturalmente na Cotibel. Se vai vir alguma praga ou não. Inclusive aqui a gente teve um ataque de coxonilha branca. Já está tudo controlado. Podemos falar sobre isso também. Aquela insolação que nós tivemos aí no final de 2023. Muito quente. Depois veio o período de chuva. A planta comeu demais. Deu um desequilíbrio aí. E chegou a praga. Falando em adubo, lembrando que essa planta aqui foi adubada na semana passada. Com 300 gramas do adubo 4,14,8. É o mesmo adubo que se põe em cova. Mais 50 gramas de FTE. Mais uma inoculação de micro-organismos deficientes. Com matéria orgânica líquida e melado. Tudo isso eu vou mostrar no próximo vídeo que nós vamos fazer aqui na linha 2. daqui a 4 semanas. Não tivemos tempo de fazer aqui. Olha que ramo legal. Bom de... Altíssimo potencial. Lembra que eu tirei aqueles ramos aqui que estavam subindo? E olha como é que ficou os ramos de produção, né? Eles ficaram aqui em ramos excelentes. Podem ver que eu não podo. Um eu pudei aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá vendo? Você vai distribuindo os ramos. Esse aqui eu pudei mais curtinho. Você vai distribuindo os ramos na planta para ela produzir a goiaba. Não ficar uma amontoada em cima da outra. Algumas folhas velhas também que estão nos entroncamentos da goiaba. Assim, entroncamento eu falo igual aqui. Tá vendo? Tem muita folha. Então você pode tirar um pouco essas folhas. Tá vendo? Para que na hora que pulverizar o produto caldo focal, asca bordalesa ou produto inseticida, funicida, pegar nessa região, né? E talvez tenha coxonilho e águia escondida aí no meio dessas folhas e casca seca, né? Ó, fruto que tiver no pé tem que sair. Não pode ficar. Nenhum broto novo, nenhuma flor. Nada que tenha folha nova e fruto. Por quê? Porque nós vamos passar produto à base de cobre aqui para dar uma desinfetada, acabar a poda. E aí se essas frutas, folhas novas e flores estiverem no pé, vai queimar tudo. Então não adianta deixar. Aí eu vou passar produto que não queima. Tá, aí você não faz a limpeza da planta. Aí daqui a pouco a planta está cheia de coxonilha, cheia de ácaro. E porque você quis proteger dois ou três frutos que estavam ali. Aí é uma atitude que fica cara depois. E ao longo desses 28 anos aí com goiaba, eu já vi muita gente quebrar a cara com esse negócio de... de querer deixar goiaba na poda ou fazer podas contínuas. Na mesma planta ficar fazendo poda com o flor, com o fruto e podando e colhendo o tempo todo. Muito difícil de fazer esse manejo. Por isso que a gente optou por esse sistema de poda drástica. Onde você... Olha, tá vendo? Olha a quantidade de ramo que eu vou deixando para produzir. Tudo isso aqui vai virar goiaba. Vocês vão ver que eu vou voltar aqui daqui sete semanas. Quando a gente vai fazer a adubação orgânica aqui e mais uma leva de... E a proteção contra principalmente piscilídeo. Vendo? Muita sobreposição de ramo nessa parte interna. A gente vai tirando. Ó, vai arrancando alguns, mas tem que limpar isso aqui, ó. Não pode deixar. Aí, ó. Né? Tem que ficar tudo aberto. Pegar sol. Pegar... Imagina você passar uma calda focaustica aqui. Nós vamos fazer... Na segunda semana. Então tem que estar. Não tem tudo. Folha velha e galho velha. É... Limpa tudo. Bora lá. Olha aqui. Vamos aproveitar esse ramo aqui o máximo. Olha aí. Ó, tira a brotação. A planta azeite está mostrando onde é que é para podar. Agora aqui, por exemplo, esse galho está subindo muito. Eu vou dar uma segurada nele aqui, né? Porque senão vai ficar muito alto. Tem uma leva de goiaba aqui e eu já tenho outros ramos vindo aqui para fora. Então... É... É... Eu vou concentrar fruto na planta, em toda a planta. Não vai ficar aquele estoquinho de ramo, onde a planta é... Vai embolar os frutos, né? E aí você tem problema de... Vamos limpar essa parte interna aqui primeiro. Eu sempre gosto de começar de dentro para fora. Tem gente que poda diferente. E também... Eu também gosto de rodar com o braço direito aqui na parte interna. Então, rodando no sentido horário, né? Nunca podar também assim, ó. De dentro para fora, porque aí você acaba perdendo. Aqui, ó. Então eu venho aqui, eu limpei ali. Agora eu venho aqui, né? E faço, olha só. Às vezes a planta mostra onde é que você tem que podar. Ela está curvando aqui, ó. Então você vem aqui, ó. Olha como que o galho fica nivelado, né? Olha aqui, ó. Está vendo, ó? Igual aqui, ó. Você tem aqui, ó. Galho... Então encurta esse aqui, ó. Está vendo? Tem esse aqui, esse aqui. Agora esse aqui, agora esse aqui, ó. Corta aqui, ó. Aqui no meio. Outro aqui do lado, ó. São detalhes. Isso é uma arte, né? Na verdade... Se eu... Às vezes, se eu viesse podar esse pé de goiaba aqui amanhã... Eu faria alguns galhos diferentes. Não tem uma receita. Não existe... Não existe uma receita pronta. Ah, eu cortaria no mesmo lugar? Eu acredito que a maioria sim. Mas a velocidade da poda e a visão é que você... Não tem problema se você podar um galho um pouco mais, outro menos. Na verdade, você precisa equilibrar a produção, né? Fazer com que distribua os frutos. Se você cortou um ramo mais curto aqui... Ó, o de cima, eu já venho aqui, ó. Corto ele mais comprido. Ah, eu posso... Outra coisa que sempre o pessoal fala. Eu posso tirar as folhas, né? Pode aqui, ó. As primeiras duas, três. Mas não pode. A folha é uma proteção aqui contra sol. E também vem a brotação mais forte com a folha. Olha aí. Maravilha. Vamos voltar aqui pra fazer os de cima, né? A gente vem fazendo os de baixo. Agora vamos fazer os de cima aqui. Opa! Subiu demais. Aí. Esse aqui também tá subindo. Quando der goiaba mesmo, vai envergar tudo. Vai vir tudo pro chão. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de frutos que virá aqui. Aqui ainda tem, ó. Não pode deixar passar nada. Deixar nada pra trás. Olha aí, ó. Como é que limpa. Esse aqui tá subindo, vou tirar. Olha lá. Ficou um pra trás lá. Vou voltar ali. Olha aqui. O sol da tarde aqui tá brabo. Ó. Se tiver dúvida sobre se você podou ou não, se tá legal ou não, dá uns dois passos assim, ó. Do pé de goiaba. Olha lá. Dá uma olhada aí, ó. Você já vai ver aqui, ó. Tem uma aqui sem fazer, ó. Vendo? Aí outra aqui, ó. E vai embora. Aí segue até terminar. Quando terminar, você dá uma volta em volta da planta toda. Negócio que no final da história eu vou ter aqui em torno de 250 a 300 anos. Olha como é aqui. Tem goiaba nesse ramo. Aí você fica com dó, né? Ah, vou deixar. Seis goiabões. Aí é onde você vai atrair umas praguinhas aqui fora de época. Ou seja, onde eu tô colhendo, eu tô colhendo. Onde tem flor, só tem flor. Onde tem brotação nova, só nova. Onde tem fruto, na hora de proteger contra a praga tal ou outra, tá todo mundo na mesma idade, né? E aí nós vamos fazer esses vídeos desse ciclo aqui todo. Pra vocês entenderem de uma vez por todas, né? Esse pomazzo. Esse pomazzo. Vocês sabem que a Frucafé tá saindo dessa área. Então, essas cortebel aqui nós vamos fazer a análise das leituras do experimento. Vamos reproduzir o material, registrar alguns materiais pra vender mudas. Já sabemos aí algumas que nós vamos registrar. Já temos alguns dados preliminares. Tudo é jogado no sistema. Tem uma leitura feita planta a planta, uma ná de colheta por colheta. Inclusive, como eu falei, até o quanto bicar de passarinho teve nas goiabas, nós anotamos. Olha só, eu tenho a impressão que eu terminei, mas eu vou dar uma checada, né? Olha aí. Maravilha, né? Olha, André, se tem algum broto. Se tem alguma ponteira que eu não cortei. Se tem alguma que eu cortei comprida, eu posso... Ah, é, aqui tem um broto com flor. Vou tirar. Aí. Agora aqui, ó, uma outra coisa importante. É... Na hora que você termina de cortar, fica esse monte de galho espalhado aqui. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa é vir aqui, ó. Aqui a gente não aplica handap, não aplica nada, não aplica herbicida, não aplica nada. E nem capina. A gente tem aqui, ó, olha aqui, Willian, mostrar aqui, ó. Os restos da outra poda, olha. Quase não tem nada mais aqui, tá vendo? Olha aí, ó. Olha o solo aí, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aqui, ó, limpar próximo do tronco da planta. Aqui só tem tapoeraba e grama amendoim, né? Só mata o bom. Aqui, ó. Nós vamos tirar. Isso pode ser com a foicinha, mas tem que cuidar, porque a mangueira de irrigação está aqui. Aqui, ó, o aspessor, ele vai ficar aqui mais ou menos de 50, 60 centímetros. Como a gente tinha um outro pé de guiaba lá, nós temos agora dois aspessores, para não despessorizar a bomba, nós temos dois aspessores em cada planta. Nós pegamos da outra planta e colocamos aqui. Então, olha aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar as aspessores numa posição correta, né? Acertar a altura deles aqui, que é em torno de 30 centímetros do chão. Liberar tudo aqui, ó, para que ele molhe. Essas pessoas jogam 40 litros d'água por hora, aquele também. Normalmente, a gente funciona aqui uma hora, são 80 litros d'água, dia sim, dia não. Então, já está aí a resposta, mais ou menos, da quantidade de água que a gente joga. Eu não vou pegar essas folhas e juntar lá no pé, mas eu vou juntá-las aqui, ó, 80 centímetros, 60, 80 da planta e nesse outro 1 metro aqui, ó. Está vendo, ó? Vou juntar a coisa ligeira, não precisa de demora não, ó. Aqui do lado foi podado também uma matriz de paluma, ó. Então, vai ficar ali. É importante, a matriz aí estava sobrando galho, nós podamos para poder aproveitar, já que estava podando aqui, para ficar no mesmo ciclo de crescimento. Olha aí. Isso aqui, daqui a três meses, já está tudo derretendo. Aí, ó. Opa, olha as aspessores aqui, ó. Está vendo? Tem que deixar ele liberado. Porque eu preciso dar uma... Eu vou falar no próximo vídeo do preparo da planta para poda. No próximo vídeo. E aí, vocês vão ver que a gente deixa as plantas duas a três semanas sem irrigar. E aí faz adubação e volta a irrigação. E aí, pronto. Está podado, enleirado. O que é que nós vamos fazer agora? Terminou de podar, imediatamente, nós vamos pulverizar aqui um produto à base de cobre, um óleo mineral, um inseticida, um aspecto maior para pegar algumas praias que podem estar escondidas nessas folhas. Vamos passar ali, inclusive no tronco. Isso é bom para evitar possíveis ataques de broca. E também vamos usar um... Eu vou usar um extrato perolenhoso junto. Isso é bom que dá um ajustado no pH. E também ele ajuda a fazer o produto entrar na planta, né? E com sete dias eu vou fazer caldos focálsica a 5%. Ou seja, eu vou colocar 5 litros em 100 ou 50 ml por litro de água de caldos focálsica. Essa dose é única com sete dias. A caldos focálsica normal que a gente pulveriza aqui e usa a cada 14 dias é 20 ml por litro, ou seja, 2 litros em 100 litros de água. Certo? Então tem que fazer essa pulverização, porque essa pulverização, ela ajuda a cicatrizar todos os cortes. Não é preciso usar aqui pasta bordalesa na parte podada e nem tinta acrílica à base de água, como a gente sempre explica nos grupos, nos outros vídeos. A tinta a gente usa muito na graviola e na manga, né? Que são... e no cacau que são mais sensíveis, nos gases mais grossos. Aqui na Goiaba a gente vai pulverizar um cobre. Pode ser calda bordalesa? Pode. Tem muita gente fazendo confusão aí nas perguntas sobre pasta bordalesa e calda bordalesa. Pasta bordalesa, eu tenho um vídeo no canal, é uma pasta que eu uso para pincelar nos troncos. Principalmente no cítricos, no tronco, né? E na parte cortada, no cítricos e também na manga e graviola, como eu falei. A calda bordalesa são os mesmos produtos que são usados na pasta, mas a calda é muito menos concentrada e ela é líquida para pulverizar. Pode passar a pasta bordalesa aqui? Pode, tranquilamente, né? Aí tem uma receita aí. Nós não temos o vídeo da calda, mas tem na Embrapa. Se você colocar Embrapa, calda bordalesa, barra calda bordalesa, você vai ver que tem uma receita espetacular explicando tudo como é que faz. Inclusive, nós temos o vídeo da pasta e também tem na Embrapa o vídeo também explicando a pasta bordalesa. Show de bola? Vamos, então, agora ouvir mais umas mensagens aí para você ficar inteirado e também se conectar aí a toda a plataforma Forcafé. Assim você aproveita mais todo o conhecimento que nós estamos passando para você, porque aqui é assim. A gente dá conhecimento para todos que precisam de graça, né? E a Forcafé está aí à disposição para vender e te entregar a melhor muda em todo o Brasil. Bora lá! E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já vou te convidando para deixar aqui a curtida no vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e tocar no sininho para receber avisos de nossos vídeos toda semana. Não deixe também de seguir nossas redes sociais, arroba Forcafé Mudas lá no Instagram e TikTok e também acessar aqui, ó, a descrição aqui abaixo do vídeo, está os contatos de toda a nossa equipe da Forcafé para você olhar a presa de mudas, fazer visitas, se interar aí da nossa empresa, o que nós temos disponível para você montar o seu pomar. Se você também quer adquirir mudas no varejo, acesse asplantasonline.com.br. A empresa parceira da Forcafé que entrega as mudas da Forcafé aí na sua casa. Senta no site, compra, as mudas vão chegar aí na sua casa por transportadora. Mas se você ainda não é um expert, sabe pouco sobre implantação de pomar, adquira o nosso curso. Eu coloquei mais de 40 anos de ensinamento aí num curso para você ficar aí mais de 8 horas sendo treinado com aulas maravilhosas sobre plantio, sobre preparo de solo, instalação de irrigação, poda, controle de praga, tudo para você montar um pomar e colar fruta o ano todo aí você e sua família. Não esqueça de fazer aqui o seu comentário aqui embaixo, o comentário, tirar uma dúvida, deixar aqui uma sugestão também. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a playlist de todos os vídeos desse assunto, desse vídeo que você acabou de assistir. E assim você toma decisões e vai poder montar aí um belo pomar e ter sucesso. Não só no pomar doméstico, como também no seu pomar comercial. Eu acredito que você gostou do vídeo, porque você chegou aqui no final e eu te convido aí para continuar aqui no canal vendo mais vídeos. Um grande abraço! Um grande abraço!